Sejam muito bem-vindos, leitoras e leitores assíduos, tudo bem? Eu me chamo Monique Machado e começo agora do livro Não Me Livro. No episódio de hoje eu trago para vocês o livro do autor nacional Aloysio Azevedo, chamado O Cortiço. Aloysio Azevedo é autor de vários romances de estética naturalista. O Mulato, em 1881, Casa de Pensão, em 1884, O Cortiço, em 1890, entre outros. Tendo por influência escritores naturalistas europeus, dentre eles Emily Zola, por tal ótica capta mediocridade rotineira, a vida dos cestros, os preconceitos e mesmo taras individuais opção contrária a dos românticos precedentes. Fazem-se veementemente, presentes em sua obra, certos traços fundamentais do naturalismo, quais sejam a influência do meio social e da hereditariedade na formação dos indivíduos, também o fatalismo. Em Aloysio, a natureza humana afigura-se-lhe uma certa selvageria onde os fortes comem os fracos, afirma assim o crítico Alfredo Bose. Segundo Valentim, em 2013, O Cortiço é um dos primeiros romances brasileiros no qual a homossexualidade foi de fato representada. Já o livro chamado O Cortiço, pobreza, corrupção, injustiça, traição. Esses são elementos que integram a obra O Cortiço, principal livro do naturalismo brasileiro. Nela, Aloysio Azevedo denuncia as mazelas sociais enfrentadas pelos moradores de um cortiço no Rio de Janeiro, no século XIX. É um romance que convida a analisar, por meio da observação crítica do cotidiano das personagens apresentadas, a animalização do ser humano, questão que se mostra mais do que nunca atual. E para aguçar sua curiosidade, segue aqui um trechinho do livro, O Cortiço. Abre aspas. Mas Jerônimo nada mais sentia nem ouvia do que aquela música embalsamada de baunilha que lhe antontecera a alma e compreendeu perfeitamente que dentro dele, aqueles cabelos crespos, brilhantes e cheirosos da mulata principiavam a formar um ninho de cobras negras e venenosas que lhe iam devorar o coração e, erguendo a cabeça, notou no mesmo céu que ele nunca vira senão depois de sete horas de sono que era já quase ocasião de entrar para o seu serviço e resolveu não dormir, porque valia a pena esperar de pé. Fecha aspas. O livro está à venda pelo site da Amazon por R$ 9,90 e o audiobook também está disponível gratuitamente. Você pode acessar através do link disponibilizado aqui no episódio pelo canal do YouTube do Livro Não Me Livro. Muito bem. Livro falado. Dicas recomendadas. Em breve, eu volto com leitura finalizada da obra. Eu me chamo Monique Machado e esse foi do Livro Não Me Livro.